Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Como de costume, toda sexta-feira, nós nos reunimos aqui nesse canal para a gente bater um papo, falar sobre eletrônica. E hoje, pessoal, eu tenho um convidado aqui super especial. É um professor de eletrônica que eu tenho quase certeza que deu aula para você em algum ponto da sua vida, da sua vida de estudo ou de técnico de eletrônica. É o grande mestre, o Newton Sebraga. Nós vamos bater um papo hoje sobre kits educacionais e eletrônica. O Newton lançou muitos e muitos e muitos e muitos kits durante a carreira dele de escritor e de professor de eletrônica, desde antes da sabedoria eletrônica até os dias atuais. Ah, e tenho um recado para vocês rapidinho. Amanhã nós estaremos lá na Mamute Eletrônica, o Newton vai estar lá e ele vai autografar o kit. Esse aqui é o kit mais novo do Newton Sebraga, tá? O kit com 12 experiências de eletrônica. Ele vai autografar, para quem adquirir, são 50 exemplares que ele vai autografar. É claro que se você quiser comprar depois, pode também, porém, autografado, apenas 50 unidades. Tá bom, pessoal? Então nós vamos bater um papo hoje sobre kits de eletrônica. Então, sem mais delongas, sem mais atrasos, eu vou trazer aqui para a tela o grande professor Newton Sebraga. Seja muito bem-vindo, mestre, ao canal Burgos Eletrônica. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e com o Burgos. Agradecer pelo convite, é lógico, né? E para conversar um pouco sobre kits. Eu acho que é um assunto que eu tenho sido cobrado. Tenho certeza que o Burgos também. Estamos sentindo falta de kits eletrônicos, certo? Nos velhos tempos em que você ia nas lojas ou comprava pelo correio. E vocês recebiam na sua casa, ou tinha um conjunto de peças para fazer alguma coisa legal, fazer alguma coisa interessante, para aprender eletrônica. E eu tenho a satisfação de poder falar com vocês sobre isso, que é um assunto que eu gosto. E eu acho que uma experiência de mais de 50 anos fazendo kit não é pouco nada. Eu estou com 77 e o meu primeiro kit eu fiz antes dos 18 anos. Então, não digo montar o kit, é projetar o kit. Então, eu tenho muito a falar sobre kits para vocês, desde o início desses kits aqui no Brasil, que eu participei também, até o de amanhã, que vai ser o início, talvez, de uma nova era. E que eu agradeço ao Burgos, porque ele vai estar lá também, vai conversar com a gente, né? Ele vai estar lá com esse kit aqui, né? Que vai ser o primeiro de uma série. Já estou trabalhando em outros, talvez, estava conversando um pouquinho com o Burgos sobre isso, né? E eu estou pronto para a sua primeira pergunta. Ô, mestre, qual foi o primeiro kit que o senhor projetou e qual foi o primeiro que o senhor montou? Montar, eu montei muitos, montei alguns, antes dos anos 70. Eu ainda não, eu estava, ainda era muito amador, era iniciante. E eu me lembro de um especial, que talvez seja um dos primeiros kits que fez sucesso aqui no Brasil como um kit popular. As lojas Pirani, lá na Avenida Celso Garcim, em São Paulo, que já não existe há mais de 40, 50 anos, né? Era uma loja, assim, de departamento, tipo Magazine Luiza, Casa Maria, né? E vendia de tudo. E eles lançaram o Kit Show. O Kit Show era um radinho desse tamanhinho, com três transistores, que era para você montar. E aí, eu nem estava sabendo de nada, meu pai era professor e um dia chegou um aluno dele para mim, Newton, eu comprei esse kit, mas eu não sei montar. Você monta para mim? Aí nós sentamos juntos e montamos o radinho, e ele ficou todo feliz porque funcionou. Algum tempo depois eu comprei o meu. Infelizmente, eu não sei onde fui parar, né? Mas talvez esse tenha sido o meu primeiro kit real que eu montei. Isso aí deve ser lá pelos anos 60, vamos dizer, 61, 62. Então, eu era bastante novo em 1960, por aí, essa época, né? Naquela época, já existiam kits da antiga revista eletrônica. Não é a Saber Eletrônica. Uma história interessante. Se vocês olharem a história da revista Saber Eletrônica, ela começou no número 45. Por que não começou no número 1? Porque antes existia a revista eletrônica, que era feita pela IBRAP. E nessa revista, a IBRAP começou a vender os seus kits. Então, existiam, por exemplo, você comprava a revista, talvez seja a primeira que veio uma plaquinha grudada. Tinha lá uma plaquinha para você montar um injetor de sinais. Quem não se lembra do M204, aquele pré-amplificador? O M350 são kits da IBRAP, antes da existência da revista Saber. Eu ainda não era um profissional da Eletrônica, porque eu era um estudante. E aí começou a minha história. Lá nos anos 69 e 70, eu fui contratado pelo Instituto Monitor para renovar o curso. Eles já trabalhavam com kit, né? O Hugo estava falando aí que você fazia o curso de Eletrônica e recebia um kit de válvulas. Todo mês você recebia uma válvula numa caixinha e um montão de componentes. Primeiro arremesso, vinha o chassi. Então, você recebia nessa remessa o chassi e depois, cada aula, cada mês que você pagava, você recebia um saquinho lá numa comenda com componentes. Vinha pelo correio. Quantas vezes a gente recebia lá na monitora o retorno da remessa porque o carteiro quebrava a válvula. Pisava em cima, sentava em cima. Sei lá, não sabe como é que era. Então, a gente tinha esse problema. E eu fui contratado para renovar o curso. E foi aí que eu criei o meu primeiro kit. Eu criei num chassi de metal um oscilador que era montado em pontes de terminais e tinha uma saída para fora. Infelizmente, eu não tenho aqui, mas a qualquer hora eu vou mostrar no meu post lá do Facebook esse oscilador. E tinha parafusos de uma ponte de terminais de parafusos. E, dependendo dos componentes que você prendia lá, você fazia injetor de sinais, fazia seguidor de sinais, fazia amplificador, ia um LDR, você fazia um circuito controlado pela luz e, assim, você ia prendendo eletrônica com o mesmo kit. Esse foi o meu primeiro kit. E agora uma história interessante. Aí, em 76, eu fui convidado para trabalhar na editora Saber. me tornei o primeiro e único diretor técnico da revista Saber Eletrônica, porque eu fui até o seu fechamento lá no ano de 2005, 2006, se não me engano. Então, eu ordenava todas as atividades, escrevia artigos, examinava os artigos dos colaboradores, participava das reuniões em que a gente ia decidir o que a gente ia fazer na seguinte, contratando, às vezes, um colaborador, ou eu mesmo saía correndo para montar os kits. Foi nessa época que o Renato foi trabalhar lá com a gente. Ele era o cara que montava a revista, fazia a arte final da revista, mas ele também ajudava a montar os aparelhos, porque ele também tinha uma formação em eletrônica. Vocês podem ver hoje pelas lives que quando ele fala de eletrônica, ele fala com conhecimento. Então, foi nessa época que a gente começou a fazer os circuitos e lançar as plaquinhas na revista. Então, surgiu a ideia de fazer os kits, colocar os componentes e a plaquinha nos saquinhos e vender. Nessa época, apareceu um dia lá um sujeito, que é outro, que é o que eu ainda trago ele para uma lado, e, de vez em quando, ainda tenho contato. O senhor Augusto Costa se tornou um grande amigo. E lembro até hoje do presente de casamento que ele me deu há 45 anos atrás. Não tenho ainda, mas... Eu não tenho mais, mas eu me lembro perfeitamente do Augusto. Inclusive, conversei recentemente com ele. Ele apareceu lá na Saber e falou para o diretor lá da Saber, eu quero montar uma fábrica de kits para fazer o kit de vocês. E ele montou a conhecidíssima, que se tornou depois Super Kit. Então, a maioria dos kits que a Saber vendia era ele que fabricava. Então, por exemplo, eu criei lá o órgão eletrônico, o Dual Som. Ele pegava o projeto, montava um protótipo e me mandava. Eu examinava. Estava tudo ok? Ele punha na linha de produção. E aí saíram kits maravilhosos. Quem não se lembra do TV Jogo Electron? Não lembra desse... Você tem uma ideia? Quem se lembra do Super Kit? se olha aqui. Desse aqui, o joguinho do motocross. Esse aqui vale uma fortuna, porque é o número um. Ele não é só uma raridade do passado. É o número um. É aquele que saiu da fábrica para ver se estava tudo ok e ele liberar a produção. E eu tenho os outros aqui. Tenho muitos kits dele. Um outro que vocês devem também lembrar, que eu tenho o protótipo, é o alerta. Esse alarme que você pendurava na porta e ele disparava. Ele tinha um som quando você tocava na maçaneta. Eu fiz o circuito, a gente testou. Inicialmente, a gente fazia pendurado. Não tinha mais contato. Às vezes, eu conseguia uma protoboard americana naquela época, mas ela era tão ruim. Falhavam os contatos que eu preferia usar aquelas montagens tradicionais do tipo aranha. você vai soldando na ponte até, certo? E funcionava. Funcionava? Nós desenhávamos a placa. Montava na placa? Funcionou? Aí ia para a superkit que fazia a placa já, certo? Fazia já a matriz da placa, usando toda a tecnologia da época, de silkscreen que a gente usava, né? E aí voltava um protótipo montado para mim. Se eu desse a aprovação, tudo ok, aí eles iniciavam a produção do kit, né? E foram, assim, centenas de kits que a Saber fez. Certo? Vocês que estão vendo, devem ter muitos, devem ter montados muitos deles, né? Então, se não era a Saber que fazia, ela mandava outra empresa fazer. É, era a superkit, a Saber só vendia. Era uma empresa associada a Saber, a Saber Marketing, que comerciava produtos, que ela encomendava ou tinha autorização dela para fazer. Ela comercializava os livros da Saber, né? O microfone espião, por exemplo, eu tenho aqui até hoje funcionando, qualquer hora eu vou mostrar. Ele não está aqui no meu alcance, mas ele está aqui no meu apartamento, que é um que eu guardo, também o número 1, certo? O protótipo original e está funcionando. Qualquer hora eu vou ligar ele aqui, não vai dar uma live e ele está funcionando. Esse primeiro kit daquele rádio com três transistores eram transistores de Germânia, né? É, os primeiros kits que nós fizemos, muitos ainda eram com transistores de Germânia. Por exemplo, o kit do Instituto Monitor, ele usava um 2SB 75 de Germânia, que era um transistor tradicional, né? Quem introduziu praticamente os transistores de silício no Brasil foi a Ibrap. Coloca aí a pergunta novamente. Você não tem algum parente? Não trabalhava na Tubolândia? Não, em Porto Alegre eu não tenho parente, certo? Como eu já falei, eu tenho realmente um parente que tem uma loja de Lebron, que é o meu primo, certo? o Edson de Santos, né? Que é dono da eletrônica Rei do Som. Se vocês visitarem Rei do Som, vocês vão encontrar a loja dele que ainda está na Ativa, né? Tem que dividir desculpa? Não, não tem desculpa, não tem. O meu nome é muito comum, né? E tem muitos aí que são braga e realmente são parentes, de certo modo. Mas eu nem sei quem são. Só lá na Mecatrônica Jovem deve ter uns quatro braga lá. Tem, o Júlio. O Júlio eu conversei com ele e ele deve ser primo em sétimo ou oitavo grau. Mas tem uma certa raiz comum, né? O senhor sabe que a Gal Costa era minha parente, né? Então, olha aí. Porque ela era Burgos, ela é da família, só que assim, aquelas árvores genealógicas, né? Não, a Sônia Braga é minha prima em terceiro grau. Porque meu pai era primo do pai dela. Então, de certo modo, é, né? Mas o Jago Roberto Carlos ele não é parente assim próximo, eu nem sei em que grau é, né? É porque ele é braga também, né? É braga também, mas não. O grande mestre foi o mestre do meu professor. Ele foi mestre do professor dele. Olha, quem era o professor dele? Põe o nome aí. Ô nerd por aí, coloca o nome do professor para o Newton lembrar quem que era. Ele lembrava, eu tive tantos anos. Eu tinha um problema, eu dei aula, no Colégio Objetivo, né? E lá, talvez seja o primeiro curso de mecatrônica que tivemos, né? Em que o material era em kit. O aluno recebia no início do curso um chassi de metal. E aí ele, à medida que o curso pôs se transcorrendo, ele recebia. Primeiro a válvula retificadora. Depois a válvula amplificadora de áudio, ele fazia um amplificadorzinho. Depois a válvula detetora, ele fazia um rádio elementar. E assim, né? J. Jota Moacir. Ele era do Instituto Monitor, por acaso? Moacir. É, porque eu trabalhei. Dorote. Ah, esse eu não conheço. Não me lembro. E eu tinha... Dar aula para bastante gente para lembrar de todo mundo. No colégio Objetivo, eu tive... Eu cuidava de 75 turmas. Eu dava aula em São Paulo, de segunda a quinta. Depois eu dava aula em Brasília, na quinta e na sexta, porque pegava o avião à noite. E depois, no sábado, eu dava aula em Anápolis. Eu, por exemplo, eu já tive milhares de alunos. O Newton já deve ter tido milhões de alunos. Não, realmente. Nós fizemos o curso básico de eletrônica, de caciclos, dentro da revista Saber Eletrônica. Lembro-se disso, né? E naquela época, quando chegou no fim do curso, a editora resolveu dar um certificado assinado. Me tira um pouquinho da imagem que eu vou pegar o certificado. Com esse certificado, quem escrevesse para a editora e mandasse o questionário respondido, a gente mandava um certificado assinado por mim. Ô, Burgos, eu assinei 10 mil certificados. Olha, era esse certificado que o aluno recebia. Ah, isso só assinando os certificados. Só assinando. Olha, eu quase morri de tanto assinar certificado. Eu tenho que assinar alguns por aí, mas não nessa quantidade. eu falei, vou usar um carimbo, não é possível. Um carimbo, mas tem que ser na mão, porque a editora prometeu que seria um autógrafo. Eu acredito que muitos dos que estão vivendo aqui ainda tem esse certificado e o tratado, certo? E talvez tenha sido o primeiro certificado de eletrônica de um curso que teve na vida. Muita gente, né? Esses dias mesmo, nós temos, a partir de alguns seguidores que entraram na live e falaram que tinha o meu certificado anunciado, não dá saber, porque eu assinava também os certificados do curso da monitor. Isso tudo é muito barro. Por algum tempo lá, porque eles tinham vários professores, né? E eles faziam um rodízio, né? Assinar o certificado. Eu era um dos que assinava, né? Ah, tem uma pergunta interessante aqui, não tem a ver com kit, mas livro. Primeiro livro em inglês. Eu vou pegar ele aqui, eu estou com ele aqui do meu lado. Deixa eu pegar aqui. O meu primeiro livro nos Estados Unidos foi esse aqui, ó. From Projects for the Experiment. Projetos divertidos para o experimentador. E tem uma história interessante esse livro, né? Porque... Não, eu escrevi eu mesmo, né? Eu, tanto que... Eu tive um ótimo curso de inglês e tem um curso de francês também, né? E eu comecei, naquela época, a colaborar escrevendo artigos em inglês, né? Com a Poptronics, a Popular Electronics, lá dos Estados Unidos, né? Conheci nomes famosos, né? Da eletrônica, que quando escreviam para aquela revista, né? Uma das mais famosas do mundo, né? E até vou levar amanhã, inclusive algumas Poptronics antigas, lá para o Rogério colocar no Museu da Mamute, né? O meu livro inglês. E o meu sonho era um dia colaborar com uma revista daquelas. E, para minha surpresa, eu escrevi um artigo, mandei para a Poptronics imediatamente e eles praticamente me contrataram, queriam um artigo por mês. E aí eu comecei a colaborar com a Poptronics. Aí me ocorreu, poxa, a maioria dos autores das revistas americanas tinham livros. Eu tinha caras como Forrest Mims, John T. Fry, Lou Garner, né? Todos esses caras tinham ali. Eu falei, poxa, se esses caras tem, por que eu não posso fazer um? Claro! O que eu fiz? Eu peguei 50 projetinhos que eu já tinha publicado em revistas por aqui, né? Para saberem, inclusive, que eu já colaborava. E passei eles para o inglês, eu mesmo. E mandei. E eu tinha conhecido nessa época, nos Estados Unidos, um book-agente. Lá, você não consegue publicar um livro simplesmente mandando para uma editora. Você tem que ter um intermediário, um agente. E eu conheci o Jeff Eckert, que era o book-agent, um book-agent, que trabalhava na EDN, na revista americana, que existe até hoje, e que formou. Ele criou uma empresa para ele mesmo para se tornar um book-agent de livros de eletrônica. E na hora que eu mandei o meu, imediatamente, ele conseguiu colocar o meu livro na Prompt dos Books. Ah, isso é. Era uma editora do grupo da Howard Sampson, uma das maiores cadeias de livros técnicos, e eles publicaram. Então, esse foi o meu primeiro livro. Em inglês. Eu acabei publicando com o Jeff 17 livros nos Estados Unidos. Bastante. Alguns até se tornaram... O senhor tem mais livros nos Estados Unidos do que vários autores americanos. Não, tanto que aconteceu um fato interessante. Eu escrevi um livro e entrei, assim, para aparecer uma dúvida com o Jeff Eckert a respeito de um termo técnico que eu tinha usado. não existia na época uma palavra no dicionário inglês para designar o alicate de ponta. Mas eu tinha encontrado numa publicação muito antiga em inglês um autor que usou a palavra flyers. E eu resolvi usar no meu livro. E aí eu conversei com o Jeff e ele falou que era uma boa eu utilizar essa palavra. E sabe o que aconteceu? Passou, o livro foi publicado. Algum tempo depois o Collins Dictionary o dicionário Collins da língua inglesa me mandou uma cartinha dizendo que a minha palavra tinha sido incluída no dicionário da língua inglesa. Então eu passei a ser um cara que contribuiu para a língua inglesa. Para a língua inglesa e numa coisa que já existia. É, mas era um termo que estava esquecido na língua inglesa e eu relembrei. Ele era usado de outra forma. E aí, mas isso não ficou por aí. Porque passou algum tempo, como eu criei uma palavra na língua inglesa, eu tinha 17 livros em inglês, tenho todos eles aqui atrás, vocês podem ver ali, aquela ali é a seção de livros de inglês. O lado de cima inclusive é o Pan Projects que está feito, precisa arrumar ainda, que eu peguei agora. o que aconteceu? Me incluíram lá, eles têm lá uma espécie de uma edição que é da Thompson Learning, que é uma empresa de livros técnicos e de cursos técnicos. Eles publicam anualmente um anuário das profissões. Então, tem lá o volume que inclui todos os médicos dos Estados Unidos. Tem o volume que tem todos os advogados. tem o volume que tem todos os escritores. E nesse volume... Ah, os yearbooks? É. Resultado, é o yearbook. Eu fui incluído como escritor contemporâneo da língua inglesa. Então, não estou só aqui, né? Lá nos Estados Unidos eu posso dizer que... Da língua inglesa, nativo de português. É. Não falo nada. Dizem que eu sou brasileiro, mas eu sou um escritor contemporâneo da língua inglesa. Certo? Pelo Topso Learning. Então, há para falar em edições de cursos internacional. O nosso amigo de Angola falou que quando tiver curso de eletrônica lá, ele vai fazer, mas ele não precisa ter o curso lá. Ele pode estudar com o pessoal daqui mesmo, né? E sabe que, recentemente, nós tivemos um convite do ministro da Educação de Angola para fazer uma visita àquele país para conhecer as escolas técnicas lá, né? Mas naquela época, quando ele fez o convite, estava em alta a Covid. E eu resolvi não me arriscar. Se aqui o negócio já estava difícil, você imagina lá. É por aí, né? É. Então, eu não quis fazer a viagem. Mas eu deixei claro lá ao pessoal do governo de Angola que no dia que me convidarem, eu vou com prazer. Quero conhecer nossos irmãos, mesmo porque eu tenho uma especial gratidão com o pessoal lá de Angola, porque uma grande parte dos acessos ao meu site vem de lá. É, não tem uma portuguesa. Amanhã está quase tudo pronto lá para amanhã, hein? Quase tudo pronto. Isso. Então, mas voltando ao assunto, kits, né? Você tem mais alguma pergunta ou de alguém? Não, eu ia perguntar o seguinte, e aquele kit do transmissor de FM, ele foi o mais, ele foi o mais procurado, o mais montado? O kit do microtransmissor de FM foi uma revolução, né? E o que acontece? Quando eu montei o primeiro transmissorzinho numa plaquinha pequenininha, a grande inovação que eu introduzi na época, que ninguém tinha feito ainda, é que se sabe qual que é o grande problema na hora que você monta um transmissor, a bobina. Eu falei, como é que eu faço para fazer um kit de um transmissor sem ter a bobina para enrolar? Aí eu quebrei a cabeça e descobri um jeito de calcular uma bobina plana de circuito impresso. Então, a bobina ia impressa. Eu andei fazendo uns cálculos preliminares. Lá no meu site você tem um artigo que ensina a calcular bobina plana. Certo? Você fazer a bobina impressa em placa de circuito impresso, né? E lá tem um artigo. É lógico que você não pode fazer de grande indutância, até no máximo umas 10 espiras, né? Para oscilar, vamos dizer, até na frequência mais baixa ou 1 MHz. Baixo disso é difícil. Então, para enrolar com o fio não funcionava direito? Não, não é. Era dificuldade. Naquela época, onde é que você ia obter fio esmaltado? Então, era muito difícil. As montagens naquela época, nos anos 70, eu fiz esse kit, foi acho que 76 ou 78, não me lembro. Não existia a facilidade de você comprar componentes pela internet como hoje. Certo? Hoje, você compra as coisas pela internet. E muita gente morava em lugares. Eu tive casos de leitores que me escreveram. Professor, eu tenho dificuldade em montar porque eu moro na Amazônia e o meu ferro de soldar é aquecido no fogo porque aqui não tem luz. Então, você já viu dificuldades desse tipo. Já vi no perro de soldar esquentar no fogão? Ixi, isso aí é... Eu já vi funcionando. Mas ele é eficiente igual... É eficiente. O que você precisa é esquentar a ponta, não é isso? É. No dia que não tiver eletricidade aí, você liga o seu fogão a gaspa e o ferro lá e você solda. É. Esquentou lá, você faz a solda. Ou é a mesma coisa, né? Então, existia naquela época, você comprava o ferro de soldar para o gás. Ele não tinha fio, não tinha resistência, era só o bico e o corpo que era mais maciço para reter o calor. Mas você tinha... Então, quando eu lancei esse kit, ele evolucionou realmente. Era uma curiosidade muito grande. Todo mundo podia montar, você falava, saía no radinho e o pessoal inventava as mais... Aquilo era dos anos 80 ou não? Não, foi no final dos anos 70. Nós lançamos... Eu lembro desse kit aí, eu já vi, já revi. Você sabe por quê, Bulgos? Ele foi lançado diversas vezes com diversas diversões. A primeira, microtransmissor é de EFE. Depois, ele saiu com o nome de Ventura. Depois, ele saiu com o nome de Scorpion. Então, ele saiu com diversos nomes. No microtransmissor de FM, era só a plaquinha. No Ventura, ele saiu com caixa de plástico. Quem comprava o kit recebia caixinha de plástico. E no Scorpion, ele ia com caixinha de metal. Ah, mudava o case dele só? Na medida que ele foi evoluindo. Ah, o metal tinha vantagem que era blindagem também, né? Eu cheguei que tinha uma versão nossa também, em que eu fiz com dois transistores, que foi um aperfeiçoamento, em que um transistor oscilava e a antena não era ligada nele, porque senão, quando se aproximava a mão, ele mudava de frequência. A antena, ele ligava, o sinal da etapa osciladora era jogada numa etapa amplificadora. Então, como a etapa amplificadora era independente, você podia segurar ele pela antena que ele não mudava a frequência. Ah, era mais estável. Era mais estável. Mas o fato é que lá o transmissor de FM, na época, a editora teve que re... Eles soltaram, inicialmente, 20 mil exemplares. 20 mil? É. Diz que esgotou no primeiro dia. Eles tiveram que correr na gráfica e fazer mais 20 mil. Nossa! Abriu, descobriu, né? E aí, ficaram 40 mil. Nossa! E acabou. Aí, eles fizeram uma terceira remessa com mais 20 mil. Resultado, eles venderam 54 mil, certo? Revistas com a plaquinha. Nossa Senhora! Você já viu quanta gente montou aquilo, né? 40 mil, assim, só dessas duas tiragens, mas depois teve mais. É, as duas tiragens. Mas teve mais algumas depois? Chegou a sair... Não, depois já acalmou, certo? Acho que todo mundo tinha que montar. Ele também lançou o kit, né? Aí você passou, inclusive, a encontrar o kit em lojas. Foi aí que entrou a super kit, né? Na jogada, né? Que começou a colocar isso também em lojas, né? E muita gente também, muitos espertos, né? Pô, se isso aí todo mundo quer, todo mundo monta, eu vou vender. Então, teve muita gente que começou a fabricar em casa aquilo, e vender para os amigos, né? Então, e esse kit, então, foi o mais vendido da editora? Eu acho que é. Eu acho que mais do que isso, só mesmo depois que lançou o TV Jogo, né? Mas já o TV Jogo, tem uma história interessante, né? O Augusto Costa, da Super Kit, né? Ele foi para os Estados Unidos e voltou com um jogo lá daqueles primeiros, acho que era o Odissei, lá naquilo que se lançaram nos Estados Unidos. E ele falou, Newton, eu quero fabricar isso, quero pôr na Super Kit, né? Aí nós abrimos lá, e eu falo, e agora? Como é que a gente faz, né? Eu falei, olha, Augusto, ele usa um circuito integrado que é fabricado só para isso. Era um, aqueles, o ASIC, Application Specific, né? e ele é fabricado pela General Instruments, lá em Singapura, a GI, é o AY38001, né? Então, se você quer fabricar, você precisa desse integrado. Ele falou, mas quem tem? Ele está lá em Singapura, né? Ele coçou, juntou todo o material lá que tinha desmontado, que te enfiou na maletinha dele, e foi lá e foi embora. O senhor tem ideia quantos, mesmo que não saiba o número exato, mas mais ou menos quantos kits o senhor projetou do primeiro até o ano desse? Não, não tenho ideia, não tenho ideia. Eu acredito que... Nenhum número aproximado? Não, deve passar de 500, viu? 500 kits projetados? A história do TV Jogo é essa. Eu esqueci do fato. Três dias depois, ou dois dias depois, eu recebi um telefonema, era o Augusto. Falou, Newton, eu estou em Singapura. Eu comprei 10 mil componentes a Y3, 8.500, e estou levando, e nós vamos fabricar o TV Jogo. E fez sucesso? O cara é um bocado atirado. E foi sucesso de venda? Nossa, ele comprou 10 mil. Acabou. Acabou, não sei quantos mais ele comprou. Aí depois ele começou a comprar outros. Esse aí era o teletênis, lembra? Se tinha lá, era o ping-pong e tinha outros joguinhos, o Paredão, e tinha o tiro ao alvo que ele tinha que fazer a arminha. Em seguida, ele partiu para outros. Nós fizemos o Motocross, nós fizemos o Fórmula 1. Depois ele explicou o computador, isso ficou tudo mais fácil. O Fórmula 1 emulava uma pista de corrida com dois carrinhos. E você dirigia um deles e o outro era automático. Ou podia ser dirigido por uma outra pessoa. Interessante, que não existia joystick naquela época. O joystick era isso, era uma caixinha com potenciômetro. Bem simples, hein? Bem simples, está vendo? Então, se o carrinho aparecia na tela, o potenciômetro era na direção, não tinha acelerador. O carrinho tinha velocidade fixa, só ia controlando ele para um lado e para o outro. É, aí aparecia o outro em sentido contrário, você tinha que ultrapassar, né? Aparece o Enduro do Atari. Exatamente. O Enduro do Atari começou com o mesmo integrado. O mesmo processo. Ah, o professor Barros aqui deu uma ideia interessante. Mas eu estou pensando nisso, já estou trabalhando nisso. Calma lá, seu pai. Mas logo vai ter novidades. O Rogério Valverde fez uma pergunta que eu ia fazer, mas ele já fez aí. O último kit antes da Mamute, eu acho que foi antes do ano 2000, deve fazer mais de 20 anos, foi quando a Super Kit fechou e a editora Sabeli diminuiu, vamos dizer, a frequência, o tipo de artigo, o tipo de abordagem, né? Então, realmente... Esse aqui é o primeiro do Instituto? É o primeiro do Instituto. O primeiro de muitos? Primeiro que eu espero de muitos. Talvez se eu conseguir fazer os 500 que eu fiz lá na Sabeli. Tomara, você já conseguia. Fazer mil e meio de 500. Legal, né? O que aconteceu muito para a diminuição do kit também era o seguinte, lá naquela época, nos anos 70, 80, 90, se você quisesse um timer, você tinha que montar, porque não existia pronto para comprar. Se você quisesse, por exemplo, vamos dizer, um controlezinho remoto para você acender um abajur, você tinha que montar, porque não existia. Se você queria automatizar a porta da sua garagem, não existia o equipamento. Você tinha que montar. Ao colocar um alarme no seu carro, você não encontrava pronto na maioria das horas. Você tinha que montar. Mas aí o pessoal começou a ver que era interessante você montar e vender. E aí surgiram os chineses com a mesma ideia. Então, você não conseguia fazer um kit para montar um timer que fosse mais barato do que um timer comprado em qualquer loja. Porque você começou a encontrar em qualquer loja. Você comprava... A Carol aqui é produtora de kits também. Olha aí, então. Eu tenho bastante coisa para falar e passar a minha experiência, porque hoje mudou tudo. mas vocês vejam que a gente também pensa no seguinte. Quando o kit era para você se divertir ou para você usar uma aplicação, foi uma época bem distinta da que é hoje em que nós temos que pensar no kit para você ensinar alguma coisa. O kit hoje é educacional, puramente educacional. Naquela época existia também. mas a aplicação principal dele não era educacional. Antigamente, você contava um kit para piscar LED e pronto, acabou. Acabou. Então, naquela época, um kit para piscar LED era uma curiosidade, mas que não tinha muita aplicação prática. E você tinha uns kits que tinham a aplicação prática, era distinto. E hoje a gente tem que pensar nisso também. que seriam os kits de aplicações, os kits de aprendizado e os kits também que, apesar de serem simples para aprendizado, encontram também uma aplicação lúdica, uma brincadeira, um jogo. Por exemplo, um dos kits que eu fiz que fez muito sucesso era aquela central de jogos. Eu tenho, inclusive, até fiz um vídeo. Eram 10 LEDs que você colocava as cartelinhas. Podia sortear um dado, podia sortear jogo de pôquer e tudo mais. Olha o outro produtor de kit. Olha aí. Exatamente. Fazer um kit com propostas pedagógicas. O Nilton, eu fiz o do 555, que a proposta dele é ensinar para o aluno que funciona e as aplicações dele. Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, kits educacionais temáticos. Então, aí você vai fazer o 555, 4017, o 4093. 4093 está quase no forno aqui, viu? 4093 e vai assim por diante. Você aprende como funciona, aprende as funcionalidades e, é lógico, se diverte fazendo alguma coisa interessante. O Nilton, ah, pessoal, o Nilton, infelizmente, vai ter que sair mais cedo hoje porque ele tem um compromisso, né? Mas antes dele sair, antes dele sair, rapidinho, gostaria de fazer novamente a promoção aqui, ó. É, o Nilton vai mostrar o kit dele também. Pessoal, esse kit aqui é o primeiro kit do Nilton Sebraga, do Instituto Nilton Sebraga, né? O Nilton, qual é a proposta desse kit aqui? Exatamente, para encerrar, eu vou falar mais uns 10 minutinhos aqui sobre esse kit. Eu publiquei no passado, inclusive, lá para a editora saber, um livro chamado Projetos Educacionais em Matriz de Contato. Esse livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, ele não está a tecido aqui, porque eu tenho tanto livro que eu fiz, mas chama-se Projetos Educacionais em Matriz de Contato, vocês vão encontrar ele lá na biblioteca do Instituto Nilton, que você deu aí do Instituto Nilton Sebraga, né? E nesse livro eu publiquei uma sequência de projetos em que você podia montar as matrizes de contato pequenininhas, essas matrizes de 170 pontos. Essas matrizes são muito fáceis de você trabalhar com elas, inclusive, tem um aqui. Esse é um dos projetos lá do componente do MP3. Então, você faz o projeto e usa os mesmos componentes em combinações diferentes para aprender alguma coisa. Então, o primeiro kit é justamente educacional no sentido de que você vai aprender o funcionamento dos componentes básicos. Você vai aprender como é que funciona o LED, o resistor, o capacitor, o transistor e alguns sensores como o LDR. Então, você vai montar 12 projetos diferentes utilizando esses componentes, esses componentes básicos e vai aprender o básico da eletrônica. Ele é bem simplesinho porque ele é para iniciantes. Então, vocês podem trabalhar com esse kit para ensinar, por exemplo, eletrônica um jovem que está iniciando podem adotar, por exemplo, naqueles cursos de iniciação da tecnologia das escolas que hoje é obrigatório, como introdução à eletrônica. A pessoa vai aprender o básico da eletrônica. Eu estou colocando aqui na tela a sequência para me orientar. Então, são 12 projetos como, por exemplo, acendendo um LED, controlando um LED, você vai aprender como é que funciona o potenciômetro, você vai aprender como é que funciona o transistor como chave, você vai aprender como é que você pode usar o seu dedo como sensor, um interruptor de toque, você pode usar o LDR para aprender como é que você pode controlar um circuito ou a luz ou com a sombra, você vai usar o transistor para oscilar, ele vai fazer piscar o LED. Então, são montagens bastante simples em que esses componentes básicos vão ser ensinados. Eu vejo hoje, por exemplo, uma deficiência que eu acho que o Burbos não posso conviver que quando você vai para a escola para aprender tecnologia, eles jogam na sua mão o Arduino para você acender o LED. E aí, você não sabe como é que funciona nem o Arduino nem o LED, você só sabe programar. Então, isso não é tecnologia, tecnologia tem que ser tecnologia a raiz, tem que aprender como é que funcionam os componentes, né? A mesma coisa que eu te ensino é trocar um pneu do carro, mas você não sabe nem o que é o pneu e nem o que é a roda. Não adianta nada, né? Por que que serve? Então, tem que ter essa passe, né? Como o Renato está falando, todos esses projetos foram testados, fotografados e filmados. Então, na caixinha, inclusive, você vai ter lá atrás da tampa um código, um QR Code, em que você, clicando nele, você tem todas as aplicações, inclusive vídeos. E tem lá atrás, esse QR Code fica atrás da tampa. fica dentro, né? Fica dentro da caixinha. Então, vocês podem... Olha lá, tem o QR Code no canto, que tem todas as aplicações dos circuitos que estão sendo montados. Inclusive, os professores podem imprimir. Ô, Milton, esse kit aqui, ele tem os esquemas elétricos das experiências? É claro, ensina-se eletrônica. você aprende simbologia e interpretação de esquema. Isso é eletrônica. Não adianta falar vou enfiar aqui, enfiar ali, enfiar ali, e o sujeito não está sabendo o que está ligado no quê. Então... Aprende a interpretação de diagramas. Esse kit aqui, ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é ensinar eletrônica para professores de tecnologia, para alunos que estão começando agora. e para maker. E o segundo propósito é caras que nem eu, por exemplo, que já comprei o meu, servir como colecionador. Não, não é só colecionador, não. Uma hora você quer... Vai aí o teu sobrinho ou sobrinho ou neto, não sei se você tem, e você, de repente, quer que você iniciar o moleque na eletrônica. Vamos fazer acender um LED? Você sabe o que é um LED? É um LED. É um LED. Ah, se ligou de dentro, queimou. Lembram-se do antigo engenheiro eletrônico da Philips que vinha com as molinhas que você... Lembram-se. Viu, o Nilton, eu vou fazer um desse kit lá no montagem do Flávio lá. Então. Um monte de tudo lá dele. Então, é. Eu tenho uma molha com as molas, que você põe o fio por baixo da... É, então. Naquela época não tinha matriz de contato, né? Hoje tem, então hoje a gente faz muito mais. Então o kit que eu tenho, ele tem as molas e tem a matriz de contato. É, tem também, vocês encontram na internet kits desse tipo educacional, mas eles são monstros que têm um monte de experiências, né? E uma matriz de contato. Mas o problema é que eles custam caro. Se você quer dar isso com uma finalidade lúdica, um presente de Natal para um sobrinho, certo? Aquele que, quando você está fazendo as coisas na bancada, ele fica olhando atrás do teu ombro porque quer fazer igual, né? Certo? Você pode mostrar que ele pode ser um dia igual a você, né? Ah, o... O Newton, amanhã, o pessoal, o pessoal que quiser adquirir, tem poucas unidades, são 50 unidades que o Newton vai autografar. 50, né, Newton? É. O que pode se fazer, eu vou conversar isso amanhã com o Rogério, e se você não conseguir comprar, de repente, você encomenda. E eu vou deixar alguns, alguns folhos, algumas etiquetas assinadas lá. E aí, ele manda pelo Correio. Faz alguma coisa assim, né? A gente vai ver isso lá na hora. Ah, no primeiro link aqui, pessoal, da descrição do vídeo, você clica lá, já vai direto na loja, já compra direto lá. Gente, quem puder vir a São Paulo amanhã, for de São Paulo, estiver em São Paulo e quiser adquirir essa obra de arte assinada pelo grande mestre da eletrônica, Mamute Eletrônica, Rua Vitória 125, Santa Ifigênia, a loja mais bonita, mais iluminada, mais cheirosa da Santa Ifigênia. Vai estar lá, os kits vão estar lá. Se você não puder vir a São Paulo, quer comprar o kit, quer receber autografado do Newton Sebraga, compra, vai no site, compra, ele já deixa autografado, a Mamute envia para você para qualquer lugar que você estiver do país, tá, pessoal? Aproveita que são poucas unidades. Depois dessas 50, aí já não tem mais autografado. Você compra, mas não vem autografado. Falou, então, pessoal. Eu agradeço o Burgos pela oportunidade de divulgar o meu material aqui, né? Eu acho que estarei com ele amanhã lá. Se vocês fizerem um autógrafo duplo, né? De repente eu assino... Gente, eu sugeri ao Newton, eu vou falar isso aqui, eu falei com ele offline. Eu sugeri ao Newton que cada um de nós que comprou, eu comprei o meu, eu já comprei o meu. Cada um que comprar o seu kit, autografar o do Newton. Ele vai autografar todo mundo, a gente vai autografar o dele. Eu vou pedir lá para o Rogério me dar uma etiqueta bem grande em branco. Todo mundo vai autografar o kit do Newton. Como a gente faz em cartão de aniversário dos parentes aqui, né? Todo mundo assina. Falou, pessoal. Obrigado, Newton, pela participação. Amanhã a gente se vê lá na Mamute. Tranquilo. Até amanhã, inclusive, ponto com vocês lá. Que hora que é o evento? Dez horas? Começa? Eu devo estar lá em torno das dez. Gente, eu acho que chegar mais cedo lá porque a gente vai ficar levantado. Eu devo, talvez, chegar um pouco mais cedo. Tudo depende do trânsito. Tá bom? Falou, pessoal. Obrigado, Newton. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Queria apresentar os kits que ele já produziu. Ó, amanhã eu estarei na Mamute Eletrônica. O Newton vai autografar o meu kit. Porque se chama fase 1 aqui, ó. Aqui no canto, ó. Aqui, ó. Se chama fase 1. Porque são 50 kits que ele vai autografar. Tá? Você pode adquirir no site o primeiro link da descrição do vídeo. Se você quiser comprar lá amanhã, pode ir lá também. Tá convidado. Vai lá, vai conhecer o Newton. Vai conversar com ele. Vai bater foto. Vai pegar autógrafo. Tá? Eu vou estar lá. O tio Rápido vai estar lá. O Renato vai estar lá. Vai estar um monte de gente da área da eletrônica lá. Vai prestigiar esse grande lançamento na Mamute Eletrônica. lançamento do Newton Sebraga. O primeiro kit pelo Instituto Newton Sebraga. Tá, pessoal? Isso é histórico. Então, não deixem de participar desse evento amanhã. Estaremos todos lá. Tá bom, pessoal? Beleza? Ah, começa às 11 horas. Ó. O Rogério aqui tá informando pra gente. Começa às 11. Beleza? Imperdível. Como diz o meu amigo Renato aqui, ó. Imperdível. Não deixem de participar. Pessoal, mais uma vez. O kit, se você quiser adquirir direto na loja, tá no primeiro link da descrição. Clica lá, já vai direto pra loja. Faz a compra lá. Faz a compra por Pix, por cartão. Do jeito que pode dividir. Do jeito que você achar melhor. Aí, você pode fazer a compra no site, buscar lá amanhã na Mamute. O Newton vai assinar pra você. Se você quiser comprar na loja amanhã, vai lá na loja. O evento começa às 11. Pode chegar lá às 9. Pode chegar às 9 e meia. Pode chegar às 8 e meia. A hora que a loja abrir, você pode estar lá. Tá? E se você não for de São Paulo, não for estar em São Paulo, não é pra vir pra São Paulo, faz a compra no site. Amanhã o Newton vai estar lá. Ele autografa. Ele já deixa tudo... Tudo feito. Autografado. Bonitinho. E a Mamute envia pra você em qualquer parte do país. Beleza, pessoal? Então, amanhã, todo mundo da Mamute Eletrônica pra... Ó. Esse aqui é meu, hein? Esse aqui eu comprei pro mestre autografar pra mim. 12 montagens para eletrônica raiz. Eletrônica raiz, né? Você vai aprender o que é LED, o que é resistor, o que é capacitor, potenciômetro, LDR, matriz de contato. Você vai aprender como funcionam os componentes eletrônicos, como um transistor pode funcionar, tem esquema, tem chapeado pra você montar, tem filmagens das experiências todas funcionando, né? Vem até uma... Vem até uma chavinha de fenda aqui, ó, que eu tinha visto, pra você mexer, ajustar os trimpotes que fazem parte do kit. Legal, pessoal? Ó. Então, amanhã, a partir da... Se você quiser chegar na Mamute às 8h30, acho que abre às 8h30, 9h, não sei exatamente, que é o horário de funcionamento lá das lojas da Santa Figênia, né? Então, se você quiser dar um pulo lá amanhã, vá. Se você gosta de eletrônica, vá lá, vai lá. Adquirir o kit. Mesmo que você não for adquirir o kit, vai, vai. Mesmo que você não tiver afim, não deve ser adquirir o kit, agora vai. Vai conhecer essa lenda da eletrônica, o Newton Sebraga lá. Vai conhecer a gente pessoalmente, eu vou estar lá. O tio Rafa vai estar lá, o Renato vai estar lá. O Flávio Guimarães, do canal Brincando com Ideias, vai estar lá. o Reginaldo Registronic, todo o pessoal, boa parte do pessoal da área maker da eletrônica raiz vai estar lá amanhã, na Mamute Eletrônica, junto com os nossos kits clientes. Legal, pessoal? Vai dormir na porta da Mamute. É isso aí. É isso aí, Carol. É pena que a Carol não vai estar aqui em São Paulo, mas ela pode, pode encomendar, que vai lá para ela na Bahia, autografado pelo Newton. Boa noite, Silvia. Nós vemos amanhã na Mamute Eletrônica. Dormir na porta da Mamute, exatamente, igual Black Friday. O pessoal dorme na porta da loja. não, não, eu comprei. Eu não ganhei, não. Todos nós compramos, né? Eu comprei o meu, comprei, comprei, os professores de eletrônica com ontalades compraram também, vai ter os clientes que compraram, né? Eu comprei o meu. Beleza, pessoal? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. A live foi mais curta hoje, né? Foi só para a gente fazer uma divulgação desse material, para o Newton falar um pouquinho da trajetória dele como criador de kits educacionais, de modo que esse aqui é o primeiro kit pelo Instituto Newton Sebrago, ó. Primeiro kit pelo Instituto, tá? Então aproveita lá, vai lá na Mamute Eletrônica amanhã, você vai ser muito bem atendido, vai ser muito bem recebido, vai conhecer essas feras todas da eletrônica e o grande guru, o grande Newton Sebraga. Belezinha, pessoal? Legal? Então amanhã todo mundo lá na Mamute Eletrônica, Rua Vitória 125, ali na região da Santa Figênia, tá? Rua Vitória 125. Quer comprar? Primeiro link da descrição do vídeo, quer comprar pelo site, tá aqui. quer comprar lá amanhã? Vai lá. Não pode comprar amanhã? Vai lá também. Vai conhecer essas feras todas. Tá bom, pessoal? Nos vemos amanhã lá na Mamute Eletrônica, na Santa Figênia. Eu vou chegar lá umas nove e meia, mais ou menos, por aí. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Nos vemos amanhã lá na Mamute Eletrônica. Eletrônica. Tchau. Eletrônica.